Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar do novo cartão Visa Infinity que acabou de chegar. A Scred acaba de lançar o Visa Infinity, principal cartão da cooperativa e que se destaca pelos acessos gratuitos e ilimitados à sala VIPs e pela ótima pontuação oferecida. Ainda há poucas informações do cartão, mas ao julgar pelos benefícios do Scred MasterCard Black, é possível esperar uma anuidade superior a R$ 700. Há também acessos liberados a convidados à sala VIP. O cartão já pode ser solicitado pelos clientes da cooperativa. Dentro dos benefícios, podemos destacar 3 pontos por dólar que não expiram, acreditado no programa próprio do Scred. Tem acesso à sala VIPs, acessos gratuitos e ilimitados pelo Dragon Pass Visa Airport Companion. A anuidade do cartão varia de acordo com a cooperativa. A expectativa é acima de R$ 700. A bandeira do cartão é o Visa Infinity e tem benefícios da bandeira como seguro viagem, proteção de compra, Visa Infinity Fast Pass, entre outros. Com o seu cartão Scred Visa Infinity, você acumula pontos que podem ser resgatados por eletrodomésticos, eletrônicos, itens esportivos, casa e do coração, cashback e muito mais através do shopping Scred. Ou transferido para os parceiros TudoAzul, Smiles ou Latam Pass. Cada valor gasto no cartão equivale a um dólar que é igual a 3 pontos e não expiram. Quanto mais você usa, mais você ganha. O cartão conta também que o programa vai de Visa. Ele oferece ofertas exclusivas dentro e fora do Brasil, são descontos em restaurantes, hotéis, lojas e outras opções de serviços. Ideal para você viver experiências inesquecíveis em sua próxima viagem, levando na sua bagagem um cartão com benefícios exclusivos. Com 3 pontos por dólar gasto, acesso limitado a mais de 1.200 salas VIP no mundo todo e pontos que não expiram e muito mais. Para mais informações, é só você entrar no site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir uma conta no Scred e depois pedir seu cartão Visa Infinity Tranquilamente. Então gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.